Oi, oi, mulher! Seja muito bem-vinda a mais um vídeo aqui no canal. Vou começar a gravar um vídeo pra vocês em forma de vlog, tá? Um vídeo bem gostoso do nosso domingo que eu vou compartilhar com vocês. Essa semana foi aniversário do meu pequeno, do Heitor, e a gente não fez nada porque a Ana tava trabalhando, todo mundo tava trabalhando, a gente não conseguiu fazer nada. Então resolvemos fazer um almoço de domingo pra convidar a família pra vir almoçar aqui com ele, né? E assim, gente, a gente não tem feito, tá? Aquelas festas, a gente convida várias pessoas, porque realmente a grama tá curta, e a gente tá evitando alguns gastos aqui, como eu falei com vocês, e aí a gente faz só pra família e tudo bem, tudo ok. A gente compra bolo, faz almoço, convida todo mundo, a família também ajuda e fica tranquilo. Então hoje, pra esse almoço de domingo, a gente combinou de fazer sobrecoxa assada, salpicão, farofa, um almozinho bem fresquinho e almoçar junto com a família, né? Tava pensando em fazer uma sobremesa também pro pessoal, mas a gente já comprou bolo também, então o bolo fica com forma de sobremesa. E aí, gente, é isso. Eu vou estar dividindo esse dia aqui familiar com vocês, tá bom? Então vem que vem pra mais um vídeo aqui nesse canal. Bora lá, mulher! E não pensem que eu vou fudir da rotina não, porque tem roupa nesse baroque pra tirar, tem mais roupa aqui, tem mais roupa ali, e a gente vai organizando tudo aqui na medida do possível. O Renato já foi treinar agora na academia, final de semana eu não vou, gente. Eu nunca vou pra academia final de semana, eu só vou de segunda a sexta-feira, porque eu já faço muita coisa, que eu faço musculação e casfite, então eu acho que é muito. Então eu deixo final de semana pra descanso do meu corpo. E aí o Renato já foi pra academia, quando ele voltar ele vir pro quintal pra mim, e eu já limpei aqui os frangos, vou mostrar pra vocês. Esse tiado é da panela de pressão, que já tá cozinhando peito de frango de salpicão, gente. E aqui, ó, eu já limpei toda a sobrecoxa, tem sete quilômetros de sobrecoxa, tá? Vou colocar aqui, já limpei tudinho, e vou começar a temperar. Vou usar meus temperinhos mágicos pra deixar uma delícia. Bom, vou começar a preparar meu tempero aqui dentro desse vidrinho aqui pra jogar lá. Eu vou colocar, olha, páprica defumada. Vou colocar bastante, né, porque a quantidade que tá ali é bem grande, né? Vou botar páprica defumada. Esse tempero aqui, ó, aquele temperinho do Duguette, sabe? Eu vou botar todo ele, porque tem bastante frango ali, e eu gosto muito desse tempero. Esse aqui é um tempero próprio pra frango, gente. Então eu vou colocar, ele já tem sal também, não vou colocar muito, senão pode salgar. Vou colocar só um pouco dele. E vou colocar esse tempero aqui, não sei se vocês já ouviram falar. Tem o limão pepe, mas esse aqui é o orange pepe, que é com laranja, né? Então ele é muito gostoso pra colocar em frango. Gente, procurem, experimente, porque, olha, fica mara. Parece que tem muito tempero, mas assim, não tem, tá? Porque esse tempero aqui é pra fazer entre duas travessas. Eu vou misturar aqui bem, ó. Vou colocar um pouquinho também de pimenta preta, né? Porque não pode faltar pimenta preta. E vou colocar também pimenta calabresa, tá? Pimenta calabresa eu gosto de colocar assim, ó, um punhado, porque senão arde muito, né? Pimenta calabresa. E a gente mistura esse tempero aqui todo. Ficou assim, ó. Bastante tempero, mas é porque é duas travessas de frango, tá? E aí a gente vai jogar lá no frango pra depois vir com o alho. O alho eu já tenho aqui triturado e a gente vai jogar nele. Ó, gente, tá aqui as duas travessas, tá? Olha. Aqui é só sobrecoxa, aqui é coxa e uma sobrecoxa. Eu furei todas elas pra entrar o tempero, tá bom? Tchau. 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 Gente, uma dica boa. Vou usar esses assa leve. Gente, é muito bom. Ainda mais essa marca era do Overhaul, tá? Eu coloco, gente, não gruda nada. Vocês vão ver aqui, ó. Tá vendo, ó? Dá pra usar pra assar legumes, várias coisas assim que não gruda. E aí é muito fácil de usar. Eu forro aqui tudo direitinho, gente. E não gruda. Depois pra lavar, graças a Deus, é uma benção. E aí é mara. Eu super indico pra vocês. E a parte brilhosa, olha, a parte brilhosa é pra cima, tá? Aí eu coloco aqui dentro da minha travessa. E coloco meu frango pra assar. Tranquilamente. Sem preocupação de depois ter aquela forma encrostada pra limpar. Eu uso em tudo aqui em casa. Pra manter. Vou dar um tipo de panela. Vou dar nesse, ó. Vou dar um tipo de panela. Starts racing every time I'm looking at her. She's my country girl. I couldn't tell you what she's doing to me. She's so damn out of my league. She's a little bit crazy on the weekends dancing in our mattress. And I love the way she looks in my eyes. And I feel like midnight's getting closer and I just wanna hold her in my arms till the sun comes up. She's a little bit country. Yeah, she's my country girl. She's a little bit country. Yeah, she's my country girl. Guitar! Olha, isso aqui é um pouquinho de manteiga, gente, derretida que eu vou passar no frango, tá? Eu gosto de fazer isso no frango. Se tivesse um aleclinho eu colocava aqui em cima também pra assar. Mas aqui a unha já era um aleclinho fresco. Como vocês viram eu já temperei direitinho aí cortei um saquinho, gente coloquei aqui, né pra não posar bichinho, né e aí como não vai no forno agora vou deixar aqui tampadinho vou fazendo outras coisas enquanto isso. Bom, gente, já andei as coisas aqui da comida agora falta mais só a farofa e o arroz mas o arroz eu vou deixar pra fazer em cima da hora mesmo. Agora eu vou tirar essa roupa do varal todinha que tá aqui pra organizar porque tem bastante roupa meu Deus, ainda tô trofando mais um pouquinho porque eu aproveito o sol e aproveito que tem água. É isso, bora tirar essa roupa. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Já dobrei toda a roupa agora eu só vou guardar eu sempre separo assim montinho que fica mais fácil e aí eu peço o Marco Aurelio e o Júlio pra levar o que é deles, tá? Esses daqui são o meu e do Renato então eu levo e coloco no quarto não vou guardar hoje não vou deixar lá no cantinho amanhã eu guardo e das crianças eu já peço eles pra guardar. Ó, o preto de frango ficou cozidinho, gente tá assim, moreno porque eu já cozinhei ele temperadinho aí coloquei azeitona cenoura, né e passas aí vou botar milho e ervilha ainda e vou deixar pra temperar só na hora aí na hora eu coloco a batatinha e a maionese eu vou guardar assim na geladeira que eu também só vou colocar ervilha e milho daqui a pouco vou levar nosso frango que tá lindo pra assar vou botar no forno agora e aí depois quando ele estiver assadinho eu vou mostrar pra vocês como ele fica já coloquei o frango pra assar tudo direitinho agora vou fazer a farofa e o arroz vou deixar fazendo na panela elétrica já também vou mostrar pra vocês eu já mostrei como é que eu faço minha farofa aqui, né gente aqui eu tô aquecendo bem o óleo porque eu vou colocar óleo e uma cebola picadinha só que com as duas vou ter que pôr uma mão só eu não consigo deixa eu botar no pipé quando a minha cebola fica nesse estado aqui aí eu coloco o alho porque essa farofa, gente é de cebola e alho então eu coloco bastante alho ó, tá vendo? pra dourar aqui aí vai dourar tudo juntinho pra depois a gente vir colocando a farinha, tá? e agora essa farofa bem amarelinha ó, agora sim ela chegou num ponto que eu gosto tá vendo? e essa farofa fica muito gostosa isso que é que eu vou fazer? como eu quero que ela fique amarelinha eu vou colocar colorau aqui, ó mas pode ser sazão se você não tiver colorau tá? só que eu não uso sazão mas antigamente quando eu usava eu usava sazão e dava certo também ó, tá vendo? então ela já tá no ponto, olha eu gosto vou colocar a farinha coloca assim aos poucos, tá? porque não tá muito seca a farofa a gente vai mexendo tá muito molhada abaixa o fogo, tá? dá mais um pouquinho de farinha como eu comprei farinha crua agora eu vou deixar ela torrar aqui um pouquinho, tá? ainda não coloquei o sal vou torrar ela um pouquinho assim, olha eu vou mexendo, mexendo até ela chegar no pontinho de torradinha aí no finalzinho que eu coloco o sal porque a farofa a gente tem que tomar cuidado senão ela fica muito salgada, tá? o Bruce quer fazendo aos poucos esse tanto aqui tá bom de sal eu vou mexer bem gente, literalmente é a farofa mais fácil que vocês vão aprender na vida de vocês, garanto vou colocar aqui nessa travessinha, olha com tampa pedido eu que vai dar, né? pra deixar também com o pó de leitinho pra armazenar ah, pode dar que eu tenho uma uma vasilha maior vou botar numa outra vasilha vou botar nessa não tá na outra vasilha que eu tenho que grande vou colocar nessa, ó que é maior que linda que ficou tá pra vocês olha que linda que ficou essa farofa, gente ela fica muito linda ela é muito gostosa ela fica amarelinha assim todo mundo pergunta o que eu coloco e aí eu contei meu segredinho pra vocês aqui hoje, né? que é o colorau, ó eu vou deixar ela esfriar um pouquinho pra depois tampar pra não suar pronto, gente comida toda pronta frango casa rapidinho também ainda e é isso bora curtir, né? esse domingo agora com tudo prontinho pegamos a roupinha aqui olha, gente o aniversariante aqui já tá prontinho, né, filha? fala oi já tô prontinha botei um shortinho um croppedzinho vou ficar em casa mesmo, gente então roupinha de casa tô de chinelo e é isso agora eu vou aqui na frente que eu vou comprar um balão pra colocar aqui com o número 8, né? pra arrumar ali direitinho a mesinha dele e aí eu volto e filmo pra vocês a gente arrumando ele fora ó, fui na rua e comprei, olha o número 8 a vela com uma bolinha pra decorar ali fora vou mostrar pra vocês como é que vai ficar cumpredei um book cumpleaños felipe cumpleaños felipe cumpleaños querido Cumpleaños Feliz Cumpleaños 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 Prontinho, gente. Decoração finalizada. Tá bem simples, mas ficou muito bonitinho pra não passar em branco, né? Eu não consegui comprar tempo o kit dele, mas graças a Deus eu consegui fazer com o que eu já tinha em casa E ficou, assim, muito lindinho, né? E aí o pessoal aqui em casa já chegou. Daqui a pouco eu mostro um pouco pra vocês E aí a comida tá terminando de assar, tá? Pra poder servir E ó, gente, rendeu três travessas do frango assado Olha que lindo que ficou Ficou muito lindo, tá bem molhadinho Olha, eu tirei e coloquei nessas travessas pra servir Fica melhor Ó, tá lindo A farofinha também já tá aqui, olha, pronta O arroz também já tá lá fora E eu já temperei o salpicão, depois eu mostro pra vocês E ó, tá bom Bom gente, já tô na manhã No dia seguinte, compartilhei com vocês aí Em forma de vlog, né Um pouco de como foi o dia do Heitor, né Com a família, a gente curtindo aqui em família E é um pouco do que rola por aqui, tá Eu espero muito que vocês tenham gostado Se você gostou Não esquece de avaliar o vídeo deixando seu like Seu comentário também é importante E é isso, meus amores, olha Beijo, beijo, fiquem com Deus E até os próximos vídeos, tchau